A oportunidade de prestar uma colaboração para a Comissão Nacional da Verdade é, ao mesmo tempo, divulgar, porque será essa a perspectiva, o trabalho que eu venho realizando há alguns anos no Laboratório de Estudos sobre Militares na Política, no Instituto História da Universidade Federal de Rio de Janeiro. A minha abordagem vai privilegiar, portanto, o ponto de vista da história. A comissão tem um foco importante nos casos individuais, na violação dos direitos individuais, mas a abordagem que a gente desenvolve, do ponto de vista histórico, transcende a dimensão individual. Ao contrário, supõe que os destinos individuais, a situação individual das pessoas atingidas pela repressão da ditadura só se entende, só se explica, na sua essência, de um ponto de vista histórico, ou seja, daquilo que realmente tem subjacente, por baixo, por trás, envolvendo as situações individuais, que ajudam, inclusive, a entender o que há de comum entre as situações de cada indivíduo. A questão central para a gente, de tudo o que diz respeito ao processo relativo ao golpe, à crise dos anos 60, ao golpe de 1964 e ao regime ditatorial que começa em 64, remete, necessariamente, a um período que, por sorte e por sabedoria, talvez, de quem criou a comissão, coincide com os marcos cronológicos da missão da comissão, ou seja, o período do imediato pós-segunda guerra mundial e 1988, com a elaboração, a promulgação da Constituição de 88, que representa formalmente o fim do regime ditatorial, quando novas regras políticas se apresentam, agora essas de natureza democrática, sem entrar no mérito, sem entrar na discussão do tipo de democracia que nós temos, mas, indiscutivelmente, não é mais uma ditadura. O imediato pós-segunda guerra mundial projetou para o mundo alguns modelos de sociedade, especialmente o comunista, o socialista, porque é associado à importância que a União Soviética teve no desfecho da Segunda Guerra Mundial, e também o liberal democrático, associado também ao peso que os Estados Unidos tiveram no conflito. Nós, pela nossa posição geopolítica, ficamos muito mais suscetíveis ao modelo liberal democrático, embora o modelo comunista conseguisse construir um certo campo de influência no Brasil. Mas há uma terceira situação que emerge aí, que é relacionada com dois fenômenos básicos desse aumento. De um lado, a abertura de um grande momento de expansão do capitalismo, considerado pelos seus apologetas, a época áurea, o ciclo de ouro do capitalismo, de crescimento, que vai mais ou menos de 1947 a 1973. E, de outro lado, o mundo, o processo de descolonização ocorrido na Ásia e na África, a partir desse momento. A combinação da perspectiva de crescimento capitalista, muito grande, e com os movimentos de libertação do jugo colonial, tornaram, essa combinação tornou passível de ser considerada viável o crescimento de um capitalismo de tipo nacional. Ou seja, sem romper o mundo capitalista, mas diminuindo a dependência em relação aos centros hegemônicos internacionais, principalmente os Estados Unidos, que emergem da guerra como centro hegemônico do mundo. A partir daí, vamos ter em vários pontos do mundo, especialmente aquele que viria a ser chamado Terceiro Mundo, onde se insere o Brasil, mas com o nosso foco ao Brasil, a gente vai ter no Brasil, nesse momento, uma disputa vigorosa, muito intensa entre dois projetos básicos. Um projeto de desenvolvimento econômico-social, um projeto de superação daquilo que, à época, eram considerados entraves do subdesenvolvimento, pela via da associação com o capital estrangeiro. Isso fica muito evidente, por exemplo, na discussão sobre petróleo, como se fazesse por associação com os Estados Unidos, ou de forma estatal, nacionalista. E, de outro lado, um projeto nacionalista, vinculado a essa onda que domina o mundo nesse momento, o chamado Terceiro Mundo, de perspectiva de desenvolvimento nacional autônomo, em relação ao centro hegemônico. É aí que surge no Brasil uma divisão visceral no campo militar. Durante o Estado Novo, que acaba, coincidentemente, no mesmo ano da guerra, durante a ditadura do Estado Novo, Getúlio Vargas, junto com os generais Dutra e Guas Monteiro, conseguiram criar um ambiente na organização militar sem dissidências explícitas, de fortalecimento da hierarquia, da autoridade, do comando, principalmente em torno dessas duas figuras, Dutra e Guas Monteiro. Com o fim da ditadura e a reabertura de condições para competição política, também nas Forças Armadas se abrem divisões em função dessas grandes questões que estavam mobilizando o meio civil, as questões do desenvolvimento econômico, principalmente esses dois projetos. Um projeto que a gente pode chamar de liberal e um projeto que a gente pode chamar de nacionalista, embora em ambos os campos haja matizes, mas que não é necessário abordar agora para compreender a tese que eu estou defendendo. Fundamentalmente, nós vamos ter uma divisão no meio militar que se traduz em grande parte, por exemplo, nas disputas no interior do clube militar, que vão acontecer de 1950 até 1962, quando se dá a última eleição para a presidência do clube militar polarizada ideologicamente, com a vitória do grupo que vai se associar à conspiração contra o João Goulart. Nós temos aí, então, uma polarização muito forte entre esses dois grupos. E aí já se demonstram certas características dessa disputa política que fazem a gente já fazer a primeira consideração em relação à questão da perseguição dos militares pelos próprios militares, que é o fato de que, no início dos anos 1950, o Nelson Nexodré, que foi citado várias vezes aqui na parte da manhã, demonstra isso fartamente, a perseguição, que principalmente, especialmente a corrente que viria a se chamar Cruzada Democrática, que é a corrente associada ao grande capital estrangeiro, e a UDN, também foi mencionada aqui como a UDN de Farda, a UDN de Farda é a Cruzada Democrática. Faz quando vence eleições, ou quando é derrotada nas eleições do clube militar, mas detém altos postos na hierarquia militar. E aí comete uma série de violências contra a chapa nacionalista, tenha sido ela vitoriosa no clube militar ou derrotada no clube militar. Quer dizer, a gente tem o uso da hierarquia militar para perseguir divergentes políticos. Portanto, isso não é uma criação da ditadura, não é uma criação pós-64. Isso é um dos pontos importantes para a gente entender. Essa temática, quando transborda os marcos do regime democrático, da Constituição de 1946 e passa para o período ditatorial, pós-64, ganha uma dimensão muito especial, porque aquilo que até então era feito pontualmente, era feito ao sabor de algumas crises importantes, como a questão da guerra da Coreia, a questão do petróleo, dos minerais atômicos, passa a ser uma política de Estado. Eu concordo plenamente com o que foi colocado aqui na parte da da manhã, de que a classificação de ditadura militar é insuficiente para designar o regime político. Eu prefiro até mesmo uma coisa mais específica do que civil e militar, porque civis eram os que foram derrotados e os que foram vitoriosos em 1964. Havia civis dos dois lados, assim como havia militares dos dois lados. Eu acho que o que distingue a ditadura como regime político, na linha do René Dreyfus, que foi mencionado aqui numa outra sessão pela professora Sandstein, é o caráter de classe do golpe. É aquele dominar, ele é orientado por uma ideologia ligada aos empresários, a burguesia industrial que instrumentaliza a classe média e tal. Mas, de qualquer maneira, o regime, embora tenha um sentido de classe, por uma série de razões que não dá para discutir agora, projeta os militares, as forças armadas como centros de poder. Então, aquilo que antes de 1964 era esporádico, dentro da organização militar, se torna uma política de Estado. A tortura, a violência contra os indivíduos, se fossem civis ou militares, é um componente do regime político, é um dos instrumentos que a coalizão que toma o poder em 1964 utiliza para enfrentar, para submeter eu acho até que secundariamente punir, porque a ideia de punição é até meio do âmbito da moral. Havia um sentido político e ideológico muito claro nessa estude que se torna um instrumento da política de Estado, depois de 1964. Mas também é importante considerar que não foi a coalizão que subiu o poder em 1964 que inventou a tortura como um instrumento de Estado. Tanto a questão da violência na política é um fenômeno muito anterior e muito mais amplo. A gente tem na Europa, na Ásia, na década de 10, na década de 20, as revoluções são sempre violentas e as contra-revoluções também. Mas mais próximos da gente, do nosso golpe, a gente tem a guerra da Argélia, por exemplo, a guerra anticolonialista da Argélia, que gera a chamada doutrina de guerra revolucionária dos oficiais franceses, colonialistas, que são um conjunto de formulações que propõem a tortura como um instrumento de combate à subversão. E a tortura que sempre tinha sido praticada, ainda é até hoje, como fonte de obtenção de informações, passou a ser também um instrumento de intimidação de massa. Partia-se da premissa que a guerra revolucionária tinha, no componente psicológico, da adesão coletiva aos revolucionários, o seu elemento de força, que permitia que a Argélia derrotasse os franceses, que permitia que os vietnamitas derrotassem os mesmos franceses e os norte-americanos, porque não era o povo apoiando os revolucionários, era o povo transformado em grande parte em revolucionários. Então, a tortura tem um sentido intimidatório, igual o Napalm, joga a bomba para atemorizar as pessoas. Tortura um, porque a experiência desse um vai se disseminar no bairro, na comunidade, e as pessoas vão pensar duas vezes antes de se tornarem revolucionárias ou apoiarem os revolucionários. Então, isso é importante para a gente situar historicamente a violência e não associar alguma tara que os militares pós-64 pudessem ter trazido para o Estado. O que não quer dizer que não fossem necessários tarados para praticar a tortura, evidentemente. Não é qualquer pessoa, por mais reacionária, por mais idiota que seja, que vai conseguir praticar a tortura. É preciso do right man in the right place. Mas o sentido histórico não é o datário, o sentido histórico é de um instrumento que o grupo, a coalizão que sobe ao poder em 64, escolhe, entre outros instrumentos, evidentemente, por exemplo, manter o legislativo judiciário aberto. Então, é uma combinação de instrumentos para exercer a dominação política pós-64. Bom, o conhecimento disponível hoje mostra que os militares foram, naquilo que a gente poderia designar como a primeira fase do regime didatorial, o alvo predileto da repressão. O que, por si só, já dificulta o uso exclusivo do caráter militar da ditadura, como já foi apontado aqui também. Não é uma ditadura dos militares, em geral, é uma ditadura de uma facção dos militares, junto com partes não-militares, contra outras partes civis e militares da sociedade. Não é uma ditadura contra a sociedade, como há quem goste de dizer. A ditadura contra a sociedade civil. Uma parte da sociedade civil conspirou, participou do golpe e se beneficiou da ditadura, contra outra parte da sociedade civil, assim como os militares, que foi derrubada do poder, foi prejudicada, foi torturada, etc. É importante ter essa visão de conjunto. Mas os militares foram. Se a gente trabalhar com a ideia do funcionalismo público, por exemplo, comparando o funcionalismo público civil com o funcionalismo público militar, embora numericamente, em números absolutos, os militares tenham composto um número inferior, em termos proporcionais de pessoal empregado, na primeira fase da ditadura, quer dizer, até mais ou menos 68, grosso modo, até o AI-5, os militares foram o grupo funcional mais atingido pela repressão. E é isso que pede uma explicação. Por que que se o regime, o golpe militar e o regime é dominado pelos militares, nós temos esse quadro repressivo. Nós temos três obras básicas, eu vou falar um pouquinho como acadêmico, é importante divulgar o conhecimento histórico para entender as questões políticas. Nós temos três obras básicas sobre essa questão que analisam, com base nas listas dos atos institucionais, informações do jornal, os números que são dados. Os números serão sempre imprecisos, mesmo depois dos depoimentos que nós vamos ter aqui, quando for possível fazer um balanço final desses dados apresentados individualmente, os números serão sempre imprecisos, nunca serão totais. É importante entender o que eles vão indicar. Um primeiro número é de 1978, de um cientista político do Iuperge, que trabalha com a ideia de que, basicamente, a repressão assume duas naturezas nesse primeiro momento. A primeira está voltada para um acerto de contas, com os elementos ligados à ordem deposta. Portanto, a oposição que ela visa, na verdade, é aquilo que uma outra autora vai chamar de um saneamento da área político-militar, erradicar dessa área aqueles elementos considerados ameaçadores ou merecedores, até, para os mais ingênuos, de uma punição, entre aspas. A partir do momento que o golpe se instala e o regime começa a se constituir, vão surgindo novas formas de oposição, que não são mais aquelas ligadas à ordem anterior. Até mesmo dentro da coalizão golpista começa a gerar uma oposição, principalmente por causa da política econômica e financeira, que agrava a inflação, agrava a recessão no primeiro momento, e isso gera a defecção de setores que haviam participado do golpe. Então, surgem novas oposições também. Então, a segunda fase das punições, principalmente a partir do AI-5, já teria um público diferente. E aí o peso dos militares vai diminuindo. O grande peso dos militares no corpo dos atingidos se refere aos visados por pertencerem à ordem do interior. E isso tem uma explicação importante. Por que os militares? Embora a gente saiba hoje que não havia um processo revolucionário de fato em curso, a gente pode dizer que havia um processo pré-revolucionário entre 61 e 64. Nunca, como diriam os governos pós-Lula, nunca antes nesse país se teve um processo de mobilização social, por um lado, tão forte quanto entre 61 e 64, com greves gerais, greves políticas, movimento no campo, etc. E, de outro lado, nunca se teve nesse país também um fracionamento dentro das forças armadas tão grande. Todas as revoluções anticapitalistas que aconteceram no mundo combinaram esses dois elementos. Mobilização social, quer dizer, grandes contingentes sociais que não suportam mais a situação em que vivem, por causa da inflação, carestias, abastecimento, desemprego, etc. E, de outro lado, a fratura no aparato repressivo do Estado. A diferença é que no Brasil não havia um partido revolucionário. Onde houve revoluções vitoriosas, havia um partido revolucionário. No Brasil não havia. O PTB não era e o PCB também não. O PCB apostava numa transição democrática, etc. Então, é natural que os vitoriosos em 64 tivessem um certo receio de alguns setores dos derrotados, principalmente os derrotados armados, dos militares. Hoje a gente sabe como as coisas transcorreram, mas, naquele momento, mesmo os vitoriosos não sabiam. Não podiam avaliar a capacidade de reação dos setores armados. Até porque havia uma guerra retórica no ambiente muito forte, em termos de capacidade do chamado dispositivo militar do João Goulart de impedir um golpe ou mesmo de reagir a uma tentativa de golpe, etc. Então, há muito da gana, da sanha que os vitoriosos em 64, com que eles vão para acima dos militares, se deve a isso. Mas se deve também a outros fatores, que são fundamentais para a gente entender, inclusive, os casos individuais. Basicamente, nos anos 50, 60, houve divergências violentíssimas entre os militares. Eu já comentei aqui que a guerra da... a possibilidade, a pressão dos Estados Unidos para o Brasil entrar na guerra da Coreia gerou uma divisão entre os militares. Havia aqueles que queriam, os que não queriam. Isso não era resolvido de maneira pacífica naquele momento. A crise que leva o Getúlio Vargas ao suicídio é uma divisão entre os militares também. Há militares que defendem o Vargas e há militares que querem derrubá-lo. A tentativa de impedir a posse do Juscelino logo em seguida, nova divisão entre os militares. Houve até o chamado contra-golpe legalista do Marechal Lott. Em 1961, o Brasil esteve à beira da guerra civil. O setor dos militares tentando impedir a posse, o outro setor tentando garantir a posse. Isso pensando-se nas cisões ao nível da oficialidade. A gente pensar numa cisão mais vertical, a gente vê que em diversos momentos a manifestação dos subalternos militares, que estão passando por processos de politização. Em 1961, o Palácio Peratinido, o governador Bisola, não foi bombardeado em grande parte pela ação dos sargentos do aeronáutico, que prenderam oficiais, sabotaram os aviões. Não preciso explicar para os militares aqui presentes o que isso representa na cultura organizacional militar em termos de hierarquia e disciplina. Tem aqueles famosos eventos conhecidos entre 1962 e 1964, a rebelião dos sargentos, os marinheiros, a ida do presidente do automóvel, enfim. O ambiente entre os militares era também de muita fratura, tanto entre oficialidade quanto entre segmentos diferentes da hierarquia militar. Então, a visão que se tem, que se pode ter hoje desse processo é de que realmente havia condições para estimular uma posição extremamente violenta por parte dos militares que assumiram o poder. Eu quero chamar a atenção de que a gente tem muitos documentos, quem pesquisa o golpe e tal. Tem muitos documentos que mostram que havia civis, naquele momento ali, apostando numa repressão militar violenta contra militares e civis também. Quer dizer, é uma questão ideológica daquele momento. A doutrina de segurança nacional, a doutrina de guerra revolucionária, que não foi absorvida só por militares. O maior propagador dessa doutrina brasileira era o deputado Bilac Pinto, da UDN, que ficava lá na cana dos deputados, reverberando os discursos dos oficiais franceses, golpistas que tentaram derrubar o De Gaulle em 1961 porque ele queria negociar com as forças anticolonialistas. Então, a gente tem civis e militares engajados numa mesma perspectiva. O segundo texto, o segundo trabalho que analisa isso é o da Marília da Moreira Alves, um trabalho muito importante, de 1984, que já trabalha com o universo mais amplo, por causa da época em que ele trabalhou, e vê essa questão do ângulo da doutrina de segurança nacional. Ela analisa a questão da repressão aos militares, a repressão em geral, a coerção em geral, e, em particular, aos militares, do ângulo do processo de implantação de um Estado de segurança nacional no Brasil, que é uma perspectiva muito interessante porque também não se esgotaria com o regime ditatorial. Houve também alguém aqui de manhã que disse que é preciso mudar o currículo das escolas militares. A Escola de Estudos de Guerra trabalha hoje com a doutrina de segurança nacional, muito semelhante, basicamente, a mesma que orientou o golpe e a ditadura. Então, essa é uma questão importante, realmente, porque a gente sabe que a educação corporativa, a educação política dos segmentos dos agentes do Estado é um elemento fundamental para as possíveis ações políticas desses segmentos do Estado. O terceiro trabalho que existe disponível, não é publicado, é uma tese de doutoramento orientado por mim, do Cláudio Bezerra Vasconcelos, é o trabalho mais recente, mais completo. Encontra números diferentes, números mais avoltados em relação aos perseguidos, aos militares. A tese chama-se a política de repressão militar aos militares pós-64. Ela é repetitiva de propósito, para dar ênfase ao seu universo, à sua questão. Se trata de entender como e porquê os setores militares foram perseguidos por setores militares depois de 1964, que eu suponho que é mais ou menos a questão que a gente trata aqui, nessa reunião. O Cláudio trabalha com um universo mais amplo, de fontes, inclusive, porque ele trabalha com algumas hipóteses que vão além da aparência. Basicamente, a questão de que não se pode pensar nessas punições, e os depoimentos aqui são uma demonstração cabal disso, não se pode pensar nessas punições, punições sempre entre aspas, naturalmente, apenas do ponto de vista dos instrumentos que o regime ditatorial utilizou explicitamente para fazer isso, como, por exemplo, os atos institucionais. Ele aponta a necessidade que existe de se buscar o quantitativo, apurar melhor, chegar mais próximo do número de atingidos, mas também de entender a lógica dessa repressão, a partir também de documentos administrativos. Há uma série de instrumentos de que o Estado dispõe para atingir politicamente seus funcionários, sejam militares, sejam civis, que não são instrumentos políticos, são instrumentos administrativos. Se a gente agregar aos militares que foram afastados das Forças Armadas, que perderam seus empregos, isso não envolve necessariamente prisão, mas envolve basicamente o afastamento das Forças Armadas, por medidas administrativas, o universo dos militares atingidos pela repressão vai aumentar muito e vai incluir, então, boa parte das pessoas que têm se apresentado aqui e outras que não se apresentarão, mas que têm situações semelhantes, que têm dificuldade para caracterizar como política a sua situação, porque ela não se baseia num ato explicitamente político. Bom, resta falar, então, um pouco sobre o que seria a lógica repressiva que atingiu os militares nesse período. Algumas perguntas que a gente poderia fazer, e isso poderia ficar por conta de sugestão à Comissão Nacional da Verdade, para dar prosseguimento a esse levantamento, a pesquisa. Primeiro, seria de ordem geral, na qual a natureza do processo, desse processo punitivo, desencadeado pela ditadura nesse período. O outro seria quantitativo, chegar, aproveitar essa pesquisa e os depoimentos e aumentar na formulação do universo estatístico, quantos foram esses atingidos. E, ao fazer isso, reunir elementos para tentar entender quais as categorias desses atingidos. além das categorias que a gente pode organizar a partir da condição funcional, basicamente, no caso de militares, a patente, a condição de oficial ou de não oficial, etc. Além disso, se a gente incluir a questão administrativa, a gente pode criar novas categorias, para poder entender a lógica. Novas categorias de punições. Sistematizar as acusações feitas aos militares. A pesquisa do Cláudio apontou coisas muito interessantes. Por exemplo, punições de caráter preventivo. Por exemplo, todos os acusados, todos os atingidos por estarem ligados ao governo João Goulart, podem ser colocados em uma categoria de que estavam ligados ao governo João Goulart, são os derrotados. Mas havia muitos, houve, segundo o Cláudio, o segundo levantamento dele, houve muitos, principalmente não oficiais, principalmente praças, etc., que foram punidos por serem ligados, de alguma maneira, a oficiais de tipo nacionalista. Oficiais que ou apoiavam, ou eram ligados ao João Goulart e apoiavam as medidas reformistas e nacionalistas do João Goulart, ou eram ligados a campanhas nacionalistas, foram lá atrás ligados a campanhas nacionalistas, Liga da Emancipação Nacional, a campanha do petróleo, defesa do minério, etc., etc., etc. Essa é preventiva. Essas ações não capitulavam crime. Eram atitudes preventivas, porque essas pessoas poderiam, mais pra frente, voltar a tentar reorganizar a atividade nacionalista no ambiente pós-64, que é francamente desligação, de abertura da economia para o capital estrangeiro. Então, a justificativa da punição também é um elemento muito importante, para a gente entender a perspectiva política e ideológica do punidor. Haveria coerência entre essas imputações e o posicionamento político e ideológico dos atingidos entre 1945 e 1964? Cláudio demonstra que sim, mas com base nos depoimentos, a gente pode avançar nisso. Fica claro que muita gente foi atingida porque lá no clube militar se opôs à cruzada democrática, em torno de questões ou pontuais, como a eleição da presidência, ou questões mais gerais, como, repito, a guerra da Coreia, a petróleo, etc. Qual a aproximação desses atingidos com um projeto nacionalista? Insisto também, o nacionalismo, como se colocava naquela época, não era uma mera questão de política de governo, era uma questão que se cobra muito dos dirigentes de Estado, já dessa fase de redemocratização, um projeto de Estado, um projeto de sociedade. Entre 1945 e 1964, nós tínhamos dois projetos de sociedade disputando a hegemonia no país, um liberal democrático internacionalista e o outro nacional reformista, que alguns autores gostam de chamar de nacional estatista, eu prefiro nacional reformista. É projeto de sociedade, porque isso implica um padrão de educação, um padrão de cultura, um padrão de investimento social, de formato do Estado, então não é uma mera política de governo. Não por acaso, todos os governos, com exceção do Jânio Quadros, entre 1946 e 1961, eleitos em 1960, foi a última eleição, foi a do Jânio, se vinculavam, de alguma maneira, ao projeto nacional reformista, de maneira mais direta ou menos direta. Quer dizer, esse foi o projeto vencedor nesse período. O que não quer dizer que o outro estivesse morto, tanto não estava que venceu em 1964. Em que medida esse projeto se chocava com o grupo que assumiu o poder em 1964? Se chocava diretamente, mas pelos depoimentos dos atingidos, que principalmente aqueles que estavam em posições, em que essas questões eram discutidas, eram debatidas e podiam ou não ser implementadas, a gente pode avançar no conhecimento do grau e da natureza, da contradição que havia entre esses projetos e os projetos que começaram a se tornar os projetos de Estado pós-64. Bom, concluindo, a gente poderia apontar algumas hipóteses para responder a essas questões. A gente pode primeiro reafirmar a ideia de que a questão da violência pós-64 não se explica pelos eventos pós-64 apenas, embora também. a gente tem um sentido, uma ideia do seu sentido mais geral. Se a gente achar que só se explica a punição dos militares pelos eventos pós-64, a gente não vai entender a situação de muitos que não tinham ligação com o governo, João Goulart, e que foram atingidos em 1964. O Claudio monta um quadro quase que genealógico que mostra que muitos dessa situação foram membros da Liga da Emancipação Nacional, foram integrados os comitês de defesa do petróleo e da economia nacional, etc. Eles não estavam pagando por pecados cometidos ainda nos anos 40 e 50, e por isso foram atingidos depois de 1964. O povo pode ter memória curta, mas essa galera não tinha. Outra hipótese é que a gente pode trabalhar. A gente pode dizer que, devido aos militares identificados com a perspectiva nacionalista, constituírem um grupo muito significativo entre oficiais generais superiores, houve um critério político de base real. O grupo que subiu ao poder era antinacionalista. Aqueles que iam manifestar algum nacionalismo era um nacionalismo muito de direita, muito conservador, a lá gosta de manter. Então, esse grupo existia de fato, não era um inimigo fictício. A gente tem que entender isso como uma luta. Como uma parte importante da oficialidade intermediária e dos subalternos militares, punidos, atingidos, não havia participado dos conflitos político-ideológicos entre 1945 e 1964, esse é o que eu me referi em esses diversos espaços, a gente pode imaginar que eles foram atingidos por sua proximidade administrativa com oficiais, esses sim caracterizados como inimigos. Ajudante de ordens, trabalhando no gabinete, há vários casos, vários depoimentos que dizem disso. O cara não tinha preocupação política, mas ele era um fiel ajudante de ordens, acompanhou durante muito tempo a oficial, que esse sim era visado. Então, ele também é atingido. E, por último, como, nesse período, as normas de engajamento, reengajamento e promoções no interior das Forças Armadas foram revistas no sentido de dificultar esses procedimentos, ou passaram a ser observadas com maior rigor, a gente pode concluir que, nesse caso, o regime militar, o regime ditatorial pós-64, também adotou uma política preventiva de punições em relação aos subalternos, aos não oficiais. Nesse caso, tentando impedir que a permanência desses elementos mais ativos politicamente na organização militar pudessem evitir o ressurgimento de entidades associativas, de movimentos, etc., semelhantes àqueles que, principalmente, sargentes e marinheiros, conseguiram construir e dinamizar no período anterior ao golpe. Bom, eu sugeriria, além dos comentários que eu já fiz, que podem ficar como sugestão de deslulamento de trabalho, eu sugeriria uma questão central que possa ser desenvolvida aqui para frente, que é a pesquisa, que é procurar ver nos depoimentos, nos materiais que esse subgrupo da comissão vai ter acesso, é tentar entender a lógica, o sentido da perseguição aos militares, feita por militares, para além dos casos individuais. Os diversos depoimentos dados aqui na mesa anterior, sobre maus-tratos, desconsideração, etc., que os militares demandantes de direitos têm recebido dos militares que estão dirigindo o Estado hoje, sugerem que existe um problema mais estrutural. Não haveria, em tese, razão nenhuma para esses militares serem desconsiderados, serem maltratados. Se isso acontece, de fato, é porque há alguma questão, do ponto de vista da formação ideológica dos oficiais, que estão à frente dos negócios do Estado hoje, ou uma ideologia de Estado que transcende os governos, quer dizer, uma percepção, enquanto dirigentes estatais, de que esses assuntos não devem ser vistos com simpatia, porque vão trazer problemas orçamentares, porque vão trazer problemas para dentro das filhas dos militares, com a convivência de oficiais novos, com oficiais poluídos por essa experiência política, etc., enfim, há alguma coisa muito séria por trás disso que não pode ser reduzida a uma má vontade apenas, embora a má vontade efetivamente aconteça, em qualquer ramo da burocracia. Então, pensar essa questão a partir da premissa de que a violência não foi um apanágio, não foi exclusiva da ditadura, a violência geral faz parte também do regime democrático, sendo mais acentuada, menos acentuada, que, entre os militares brasileiros, ela é muito mais antiga, mais ampla do que durante a ditadura. A gente tem notícias de hoje de violências em treinamento, violência por discriminação sexual, a gente tem muita notícia, e imagino que seja apenas uma parte do que acontece, de fato, dentro das Forças Armadas. Então, é natural que a organização do Estado, cuja função precípua seja utilizar legalmente a violência, tem uma percepção do uso da violência diferente da percepção dos não-militares. Isso pode ser que ajude a explicar algum desses fenômenos. E, portanto, seria muito interessante tentar obter informações sobre esses aspectos de ideologia organizacional, de ideologia do Estado, mas também pesquisar a questão legal, a questão dos diplomas legais. Como eu mencionei, há diplomas não legais, são administrativos, portarias, regulamentos, etc., que foram usados, e talvez continuem sendo hoje, para reprimir dentro das Forças Armadas. E existem diplomas legais que são externos das Forças Armadas, mas que foram utilizados pelo regime que tinha as Forças Armadas no seu centro, que sobrevivem até hoje. Por exemplo, os decretos-lei 1001, 1002 e 1003, que foram produzidos pela Junta Militar, que sucedeu ao Costa e Silva, quando disse o impedimento, que tratam da organização judiciária, do Código Penal Militar e do Código de Processo Penal Militar, estão em vigor até hoje, com algumas modificações. Mas o espírito deles, que é o espírito da Emenda Constitucional de 1969, que emendou, para pior, a Constituição de 1967, prevalece. Existem vários outros setores da nossa sociedade hoje em que a legislação da ditadura sobrevive, para não falar da obra que não é legal, da obra que é ideológica, na educação, na economia, etc. Então, como o mandato da Comissão da Verdade se estende até 1988, seria muito interessante pensar as questões dos militares à luz também, também dos direitos individuais, evidentemente, mas à luz também das permanências estruturais que se apresentaram durante o processo de transição, que a gente sabe que foi um longo processo de negociação por cima, em que prevaleceram os interesses da ordem. Simbolicamente, o grande presidente da transição foi o José Sarney, que era o presidente dos partidos da ditadura, da Arena e depois do PDS. Simbolicamente, o vice-presidente, durante oito anos do Brasil, no governo Fernando Cardoso, que foi um perseguido pela ditadura, era o Marco Maciel, o cara da ditadura. Então, essas presenças, essas permanências ao nível do Estado simbolizam um processo de transição em que foi negociada a questão da violência, foi negociada a questão da anistia, foi negociada a questão da punição, não se mexe nisso, não se mexe naquilo. Enfim, a discussão hoje sobre a revisão da lei da anistia, a revisão e a punição, aqueles que cometeram crimes contra os direitos individuais, é muito complicada porque ela implica rever o pacto da transição, e pouca gente está disposta a isso. Obrigado.